Eu estava conversando com o Bispo Valdeci aqui no nosso escritório, foi quando eu vi que dois Bentivy, eu acho que é Bentivy mesmo, um casal, eles estão fazendo um ninho bem próximo à janela aqui no nosso escritório. Como não dá para eles me ver, porque o vidro é fosco, então estou bem próximo aqui admirando este casal de Bentivy trabalhando para fazer o ninho. E no dia 2, 2 de janeiro, que maravilha, é do de 2024. Isso aí nos dá uma lição, né? Estão ali lutando, trabalhando, trazendo capim para fazer o ninho. Olha que maravilha. Obrigado.